Depois de tanta sorte com os duques, no vídeo anterior, resolvi tentar a sorte com 12 mil gemas, atrás do Noel. Salve, salve galera, Clash Maníaca, aqui é o Rodolfo Clash para mais um vídeo. Depois daquela sorte absurda que eu tive no outro vídeo, de conseguir dois duques, eu realmente resolvi juntar um pouco mais de gema. Vocês veem que eu estou com mais de 18 mil gemas, só que hoje eu vou roletar 12 mil gemas, atrás do Noel que eu estou querendo tanto. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? E se eu não conseguir ele, será que eu consigo alguma coisa? Vocês viram que eu abri também uma caixa de 30 dias, mas embora as outras vieram do que dessa vez, veio apenas um paladino, nada de mais, né? Vamos embora roletar lá. Aquela simpatiazinha que a gente sempre faz de tentar uns distintivos de honra antes. Só que eu não estou querendo gastar muito distintivo atualmente, não só não estou querendo, como também não estou podendo. Eu só tento ver algum herói comum e aí eu já parto para a roletagem. Bora lá, o herói principal que eu estou querendo é o Noel. Porque eu já tenho o Vlad, que é o rei das HBM, e agora eu estou querendo o Noel, porque realmente o Noel é absoluto nas masmorras. E são esses dois que a gente mais precisa para upar. HBM para nível e masmorra para caco, não é verdade? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero o herói. Bom, se não vier o Noel, que pelo menos venha algum herói top. E embora caia entre nós, para mim só está faltando o Noel e a Harper para fechar a minha equipe. Não estou fazendo muita questão de nenhum herói, por melhor que ele seja. Uau! Green Fiend, muito bom, muito bom herói. Sinceramente, quando eu estava pensando no Noel, nem pensei nesse, nem lembrava mais que ele existia. Mas eu considero esse herói meio parente do Crânio. Eu acho que ele numa dupla de Batman e Robin com o Crânio, deve ser top. Só não sei quem que vai ser o Robin, se é que vocês me entenderam. Bora roletar mais. Sinceramente, já estou feliz com o Green Fiend. Bora, 12 mil gemas, só o Green Fiend não dá, né? Vamos lá, mais? Boa, boa. Tá bom que eu já tenho o Vlad, inclusive evoluído. Bora mais, bora mais. Cadê meu Noel? Cadê minha Árpia? Vamos lá, já vieram. Dois bons. Um eu não tinha. Por que que eu não vou estourar todas as gemas? Por um simples motivo. Eu tô querendo guardar umas 6 mil gemas mais ou menos pra roletar talento, porque eu não tenho talento adequado no Duke. E eu também não tenho talento adequado em alguns dos meus principais heróis e isso prejudica bastante. Então eu gostaria de pegar uns 6 mil pra roletar talento, embora eu saiba que roletar o talento que você deseja, nível 5, acaba sendo pior até do que roletar gemas pra aquele herói que você tanto quer. Show! Um parto pra conseguir um Duke Abóbora. Meses e meses tentando. Depois que a gente consegue um, já consegue o segundo na mesma hora e o terceiro na roletada seguinte. E lasqueira! Bom, roletamos 10.800 gemas até agora. Aliás, eu nem reclamo desse terceiro Duke não, porque agora só faltam mais dois pra poder pegar a segunda Evo. E se o bicho já fica animal na primeira Evo, imagina na segunda. 10.800 gemas roletadas, eu já tenho direito a abrir um baú pra cada 2.000 gemas. Embora, sinceramente, eu não acredite que alguém consiga ganhar alguma coisa nesses baús. Mas, diz um amigo de um amigo meu que ele já conseguiu abrir e tirou a Montanica. E o outro disse que tirou uma Ártica. Não sei se isso é história de pescador. Pra mim, isso só cai pra quem gasta comprando gemas mesmo. Vamos lá, distintivo de honra, caco. E mesmo assim, uma miséria de caco. Vai lavar essa cara, podia vir uma quantidade de cacos um pouquinho maior, né? E mil distintivos de honra com toda sinceridade. O IgG mão de vaca. 900 distintivos de honra. Que eu reclamei dos mil, então eles caíram pra 900. Dessa vez, vamos ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal pra saber sempre das novidades de antemão. Dá uma assistida nessas indicações de vídeo. Um abraço e até a próxima.